A senhora de campanha Encontrei por sorte minha um rapaz todo do lar Pediu-me em casamento numa forma delicada Surpreendeu o meu pensamento e fiquei apaixonada Eu não me posso esquecer desse dia de manhã Onde tu fui conhecer na senhora de campanha Ela é nossa protetora, vem lá bem, não te esqueças Temos que ir à senhora cumprir as nossas promessas Vamos bailar com vontade toda a noite até amanhã A minha felicidade encontrei em campanha Hoje é dia de folia, aproveita bem comigo Depois desta rumaria é que eu casarei contigo Eu não me posso esquecer desse dia de manhã Onde tu fui conhecer na senhora de campanha Ela é nossa protetora, vem lá bem, não te esqueças Temos que ir à senhora cumprir as nossas promessas Eu não me posso esquecer desse dia de manhã Onde tu fui conhecer na senhora de campanha Ela é nossa protetora, vem lá bem, não te esqueças Temos que ir à senhora cumprir as nossas promessas Ela é nossa protetora, vem lá bem, não te esqueças Temos que ir à senhora cumprir as nossas promessas Temos que ir à senhora cumprir as nossas promessas Temos que ir à senhora cumprir as nossas promessas